Descubra o propósito da vida em Orlando. Estamos começando uma nova igreja em Orlando, planejada para pessoas que vivem uma vida muito agitada, ocupada, mas que entendem a necessidade do cultivo da vida espiritual. Nós sabemos por que muitas pessoas não vão até uma igreja. Sabe por quê? Os sermões são chatos e não possuem relação prática com a sua vida. Muitas igrejas estão mais interessadas em seu dinheiro do que em sua vida. Alguns membros de igreja não são simpáticos com visitantes. Os cultos não possuem horário para início e término, não respeitando sua agenda. Será possível frequentar uma igreja de forma agradável? Nós temos uma novidade para você. A Igreja Brasileira Central Flórida é uma nova igreja que está nascendo em Orlando, desenhada para atender as suas necessidades. Somos um grupo de pessoas amigáveis, felizes e que descobriram a felicidade do relacionamento espiritual com Cristo. Na Igreja Central Flórida, você vai fazer amigos verdadeiros. Poder assistir cultos objetivos com hora de início e término. Ouvir mensagens bíblicas positivas, práticas e que vão encorajar você a cada semana. Ter acesso à leitura bíblica diária através de nossa rádio web. Venha nos conhecer. Se você não possui uma igreja, tente conhecer a nossa. Descubra a diferença. Visite um de nossos campos. Campus Dover Shores, situado no endereço 551 Gaston Foster Road, Zip Code 32807, com celebrações aos domingos pela manhã, de 10M às 11h30M. Campus Winter Garden, situado no endereço 13.640 West Colonial Drive Office 110, Winter Garden, Zip Code 34787. Maiores informações, ligue 407-574-0927 ou acesse www.batistaemorlando.org. Campus Winter Garden, situado no endereço 13.640 West Colonial Drive Office 111-104-104-104-104-104-104-104-104-104-104-104-104-104-104-104-104-104-104-104-104-104-104-104-104-104-104-104-104-104-104-104-104-104-104-104-104-104-104-104-104-104-104-104-104-104-104-104-104-104-104-104-104-104-104-104-104-104-104-104-104-104-104-104-104-104-104-10